MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO Mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações São José, o sonho da vocação No dia 8 de dezembro passado, teve início o ano especial dedicado a São José, por ocasião dos 150 anos da declaração dele como padroeiro da Igreja Universal. Da parte minha, escrevi a carta apostólica Patris Corre, com o objetivo de aumentar o amor por este grande santo. Trata-se realmente de uma figura extraordinária e, ao mesmo tempo, tão próxima da condição humana de cada um de nós. São José não sobressaía, não estava dotado de particulares carismas, não se apresentava especial aos olhos de quem se cruzava com ele. Não era famoso, nem fazia notar. Dele, os evangelhos não transcrevem uma palavra sequer. Contudo, através da sua vida normal, realizou algo de extraordinário aos olhos de Deus. Deus viu o coração e, em São José, reconheceu o coração de Pai, capaz de dar e gerar vida no dia a dia. É isso mesmo que as vocações tendem a fazer, gerar e regenerar vidas todos os dias. O Senhor deveja moldar corações de pais, corações de mães, corações abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos para consolar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. Disto mesmo tem a necessidade o sacerdócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes tempos marcados por fragilidades e tribulações, devidas também à pandemia, que tem suscitado incertezas e medos sobre o futuro e o próprio sentido da vida. São José vem em nossa ajuda com a sua mansidão, como o santo ao pé da porta. Simultaneamente pode, com o seu forte testemunho, guiar-nos no caminho. A vida de São José sugere-nos três palavras-chave para a vocação de cada um. A primeira é sonho, todo sonho realizado-se na vida. E é justo nutrir aspirações grandes, expectativas altas e objetivos efêmeros, como o sucesso, a riqueza e a diversão, não conseguem satisfazer. Realmente, se pedíssemos às pessoas para traduzirem numa só palavra o sonho da sua vida, não seria difícil imaginar a resposta, o amor. E é um amor que dá o sentido à vida, porque revela o seu mistério. Pois só se tem a vida que se dá, só se possui de verdade a vida que se doa plenamente. A esse propósito, muito nos tem a dizer São José, através dos sonhos que Deus lhe inspirou, feita a sua existência um dom. Os evangelhos falam de quatro sonhos. Apesar de serem chamadas divinas, não eram fáceis de acolher. Depois de cada um dos sonhos, José teve de alterar os seus planos e entrar em jogo para executar os misteriosos projetos de Deus, sacrificando os próprios. Confiou plenamente, podemos perguntar-nos que era um sonho noturno para o seguir com tanta confiança. Por mais a atenção que se lhe pudesse prestar, na antiguidade, valia sempre muito pouco comparado com a realidade concreta da vida. Todavia, São José deixou-se guiar decididamente pelos sonhos. Por quê? Porque o seu coração estava orientado para Deus, estava predisposto para Ele. Para o seu vigilante ouvido interior, era suficiente um pequeno sinal para reconhecer a voz divina. O mesmo se passa com a nossa vocação. Deus não goza de se revelar de forma espetacular, forçando a nossa liberdade. Transmite-nos os seus projetos com mansidão. Não nos ofusca com visões esplendorosas, mas dirige-se delicadamente à nossa interioridade, entrando no nosso íntimo e falando-nos através dos nossos pensamentos e sentimentos. E assim, nos propõe, como fez com São José, metas elevadas e surpreendentes. Na realidade, os sonhos introduziram José em aventuras que nunca terei imaginado. O primeiro perturbeu o Senhor em teatro, mas tornou-o Pai do Messias. O segundo, fez-o fugir para o Egito, mas salvou a vida da sua família. Depois do terceiro, que ordenava o regresso à pátria, veio o quarto, que o levou a mudar os planos, fazendo-o seguir para Nazaré, onde precisamente Jesus sabia de começar o início do reino de Deus. Por conseguindo, em todos estes transtornos, revelou-se, vitoriosa, a coragem de seguir a vontade de Deus. Assim, acontece na vocação. As chamadas divinas impelem sempre a sair, a dar-se e a ir mais além. não há fé sem risco, só abandonando-se confiadamente a graça, deixando de lado os próprios programas e comodidades. É quem diz verdadeiramente sim a Deus. E cada sim produz fã, porque adere a um designio maior, no qual entrevemos apenas alcançarmos detalhes, mas que o artista divino conhece e desenvolve para fazer de cada vida uma obra briga. Neste sentido, São José constitui um ícone exemplar de acolhimento dos projetos de Deus. Trata-se, porém, de um acolhimento ativo, nunca de abdicação, em capitulação. Ele não é um homem resignado paciamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. Que ele ajude a todos, sobretudo aos homens, em discernimento, a realizar os sonhos que Deus tem para cada um. Inspire a corajosa intrepidez de dizer sim ao Senhor que sempre surpreende e nunca decidiu. Uma segunda palavra marca o itinerário de São José e da vocação, serviço. Nos evangelhos resulta como ele viveu em tudo para os outros e nunca para si mesmo. O povo santo de Deus chama-lhe castíssimo esposo, desvendando assim a sua capacidade de amar sem nada reservar para si próprio. Libertando o amor de qualquer posse, abriu-se realmente a um serviço ainda mais fecundo. O seu cuidado amoroso atravessou as gerações. A sua custódia solícita tornou-se o patrono da igreja. Ele que soube encarnar o sentido oblativo da vida e também patrono da boa morte. Contudo, o seu serviço e os seus sacrifícios só foram possíveis porque sustentado por um amor maior, toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício, mesmo no sacerdócio e na vida consagrada. Requece este gênero de maturidade quando uma vocação matrimonial, celebritária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. O serviço e expressão concreta do dom de si mesmo não foi para São José apenas um alto ideal, mas tornou-se regra da vida diária. Empenhou-se para encontrar e adaptar um alojamento onde Jesus pudesse nascer. prodigalizou-se para o defender da fúria de Herodes, apressando-se a organizar a viagem para o Egito. Voltou rapidamente a Jerusalém à procura de Jesus que tinha perdido. Sustentou a família trabalhando mesmo em terra estrangeira. Em resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre, como queria, com a disponibilidade de quem vive para servir. Com esse espírito, São José empreendeu as viagens numerosas e muitas vezes imprevistas da vida. De Nazaré a Belém para o recenseamento em seguida para o Egito. Depois, para Nazaré e anualmente a Jerusalém, sempre pronto a enfrentar novas circunstâncias, sem se lamentar do que sucedia, mas disponível para dar uma mão a fim de reajustar as situações. Pode-se dizer que foi a mão estendida do Pai Celeste para o Seu Filho na Terra. Assim, não pode deixar de ser modelo para todas as vocações que a isto mesmo são chamadas, ser mãos operosas do Pai em prol dos Seus Filhos e Filhas. Por isso, gosto de pensar em São José, guardião de Jesus e da Igreja, como guardião das vocações, com efeito da própria disponibilidade em servir. Deriva o cuidado em guardião. Levanta-se à noite, tomou o menino em sua mãe, refere-se ao Evangelho, indicando à sua disponibilidade e dedicação à família. Não perder tempo em cismas sobre o que estava errado, para não o sustrair em aquele que estava confiado. Este cuidado, atento e solicito, é uma senhora de uma vocação realizada. É o testemunho de uma vida tocada pelo amor de Deus, que é pelo exemplo da vida cristã, oferecemos quando não seguimos obstinadamente as nossas ambições e nós deixamos paralisar pelas nossas nostálgias. Mas cuidamos de quanto nos confia o Senhor por meio da Igreja. Então, Deus derrama o seu espírito e sua criatividade sobre nós e realiza maravilhas como saindo o Senhor. Além da chamada de Deus que realiza os nossos sonhos maiores e da nossa resposta que se concretiza no serviço pronto e no cuidado carinhoso, há um terceiro aspecto que atravessa a vida de São José e a vocação cristã, cadenciando o seu dia a dia a fidelidade. José é o homem justo que no trabalho silencioso de cada dia persevera na adesão a Deus e aos seus desígnios. No momento particularmente difícil detém-se a pensar em tudo. Medita, pondera, não se deixa dominar pela pressa. não cede a tentação de tomar decisões precipitadas, não segue o instinto nem se singe naquele instante. Tudo repassa com paciência, sabe que a existência se constrói apenas sobre uma contínua adesão. As grandes opções isso corresponde à laborosidade, calma, e constante com que desempenhou a profissão humilde de carpinteiro pela qual inspirou não as crônicas da época mas a vida cotidiana de cada pai, cada trabalhador, cada cristão ao longo dos séculos porque a vocação como a vida só amadurece através da felicidade de cada dia. Como se alimenta esta fidelidade? À luz da fidelidade de Deus, as primeiras palavras recebidas em sonho por São José foram a convite a não ter medo porque Deus é fiel às suas promessas. José, filho de David, não temas, não temas, são estas as palavras que o Senhor dirige também a ti, querida irmã e a ti, querido irmão, quando por entre incertezas e excitações sentes como inandiavo o desejo de lhe doar a vida. São as palavras que te repetem quando num lugar onde estás, talvez no meio de dificuldades e incompreensões te esforças por seguir diariamente a sua vontade. São as palavras que descobres quando ao longo do itinerário da chamada retornas ao primeiro amor. São as palavras que como um refrão acompanha que diz sim a Deus na vida como São José na fidelidade de cada dia. Esta fidelidade é o segredo da alegria. Como diz um hino litúrgico na casa de Nazaré reinava uma alegria cristalina. Era a alegria diária e transparente da simplicidade, a alegria que sente quem guarda o que conta, a proximidade fiel a Deus e ao próximo. Como seria belo se a mesma atmosfera simples e radiosa, sóbria e esperançosa, permeasse os nossos seminários, os nossos institutos religiosos, as nossas residências paroquiais. É a alegria que vos desejo a vós, irmãos e irmãs, que generosamente fizestes Deus o sonho da vida, para os servir nos irmãos e irmãs, que vos estão confiados através de uma fidelidade que em si mesma já é testemunho, numa época marcada por escolhas passageiras e emoções que desaparecem sem gerar alegria. São José, guardião das vocações, vos acompanhe com o coração de Pai. E é com esta mensagem do Papa Francisco que nós nos unimos a todos vocês, a toda a igreja no mundo inteiro, neste dia mundial da oração pelas vocações. E com São José rezemos também, aquele que é patrono da ordem seráfica pelas vocações a todas as ordens e institutos franciscanos. Paz e bem, façamos juntos a oração a São José pelas vocações. Venerável São José, esposo de Maria e patrono da ordem seráfica, a ti confiamos nossa ordem e te pedimos que rogue por todos nós e interceda junto ao Senhor, para que nos conceda santas vocações para amá-lo e servi-lo mais e melhor. Por Cristo o nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Este pão que vem do céu nasce com a comida que o que o teu trabalho lhe 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 ajudá-nos, José, ensiná-nos outra vez, a receber com mais fé o pão que Jesus se fez. José, um mil de atenção, trabalhaste noite e dia para não faltar o pão, para não faltar o pão, do larga Virgem Maria que não volte em nossa vida este pão que vem do céu mas vencer com a comida que o teu trabalho lhe lhe , èmes , tem tempo mesmo Amém.